Mais uma vez aqui o programa Momento Histórico, dentro do canal Loas TV, mais um trechinho sobre a história de Mongaguá. Hoje vamos falar de mais um grande personagem na história de Mongaguá, que é o Sr. Jacob Kogjan. O Sr. Jacob Kogjan é armênio, nascido na cidade de Kessab, na Síria. Porque naquela época houve aquela fuga, aquele genocídio imposto pelo governo turco-otomano que fez com que os armenos se espalhassem por esse mundo aí. Então, Sr. Jacob nasceu na cidade de Kessab, na Síria. Em 1929 ele chegou aqui na região de Mongaguá. Ele começou como mascate, como várias, dessa etnia, né? Árabe, turco, armênio, libanês, eles têm esse tino comercial muito grande. Então ele caminhava a praia inteira, desde São Vicente até Mongaguá, vendendo. Algumas utilidades domésticas, alguns produtos, hielo pessoal, esses produtos miudezas. E por vezes até dormia aí nas dunas, quando não dava tempo de chegar. Pela época tinha bastante dunas aí nas praias. Com o tempo ele adquiriu construiu uma casinha ali na região central de Mongaguá, na praça. Inclusive hoje leva o nome dele. E ali ele começou a fazer outras coisas também. Ele começou a extrair madeira cacheta lá pros lados do rio Aguapeú, na zona rural. A madeira cacheta, pra vocês terem uma ideia, é uma madeira que é utilizada muito pra fazer instrumentos musicais. Só que ela nasce no brejo. Então o Seu Jacó ficava às vezes oito horas com água pela cintura, colhendo aquela madeira cacheta e trazia de carroça, trazia num burrinho aqui pra casa dele. Uma certa vez, uma comitiva de políticos que estavam indo pra Conceição do Itanhaém, que hoje é Itanhaém. E, como vocês sabem, já falando isso aqui, o caminho era só pela praia. E o rio Mongaguá não tinha uma foz definida. A foz hoje está definida com aquelas pedras que vocês conhecem, mas antes ele ficava a sabor do vento pra lá, pra cá e muitos carros encalhavam nessa região. Teve uma vez que um carro ali encalhou e eles olharam pra um lado, olharam pro outro. A única casinha que tinha ali era do Seu Jacó Coljan. Eles foram pra lá pra pedir ajuda, encontraram ali Dona Cirana, Dona Cirana Coljan, esposa dele. E ela serviu ali uma água, serviu um café pra eles e tal. E nesse inteirinho, ela nem tinha ideia de quem era. Era nada menos do que o Seu Adhemar de Barros, governador do estado de São Paulo. E ela não conhecia. Nesse inteirinho chegou o Seu Jacó, todo molhado, com as madeirinhas dele, com a carroça dele. Daí o governador olhou ele ali e falou, mas como vocês conseguem viver dessa maneira? O que eu posso fazer pra ajudar vocês aí? Inclusive, o Seu Jacó ajudou a tirar o carro, puxar com a carroça, puxar com cordas. O carro dele estava entalado ali. Ele falou, olha, o que a gente precisava aqui é que aterrasse aqui, ficasse um pouco mais alto essa região aqui. Porque quando tem uma maré cheia, o mar vem pelo rio Mongaguá e chega até ali a ferrovia. Precisava ser um pouco mais alto aqui. Então, muito agradecido, o senhor governador Adhemar de Barros mandou funcionários pra cá, as máquinas. Mas não tinha como hospedar, não tinha nada. A dona Cirana hospedou todos os funcionários e por um ano e meio cozinhou pra todos eles, forneceu alimentação pra todos eles. E em um ano e meio eles aterraram todo o centro ali da cidade, onde vocês conhecem hoje como praça Jacó e a praça Fernando Arens Júnior. E mais pra frente, um outro carro haveria de encalhar ali no rio. O Jacó foi lá, também ajudou a desencalhar esse carro. Era o presidente da Antártica. Ele, muito agradecido, pegou e falou, olha, vou dar pra você aí a concessão da venda de Antártica. Ele ficou sendo, o seu Jacó ficou sendo concessionário desde São Vicente até Peruíbe. Ele que vendia a bebida Antártica, adquiriu já daí um caminhãozinho. Daí todo mundo conhece essa fase do seu Jacó como caminhão de bebida Antártica. Como ele andava muito por aí, uma vez ele parou ali na região onde hoje é o município de Praia Grande e ele ouviu dizer que estavam querendo fazer o distrito de Mongaguá. Aliás, esse distrito ia ter o nome de Solemar. E esse distrito de Solemar ia englobar a vila de Mongaguá, a vila que já tinha igreja, comércio, escola e tal. Então, ele pegou, veio pra cá, pra Mongaguá, apontou pra todo mundo. Bom, teve uma comoção muito grande e daí conseguiram, então, fazer um distrito antes. Fizeram o distrito de Mongaguá, baseado nessas informações do seu Jacó. Então, vocês percebem que a importância desse homem que depois também foi um dos grandes emancipadores, das grandes pessoas que lutaram pela emancipação de Mongaguá, porque Mongaguá era de... quase a parte de São Vicente e depois virou um distrito de Itanhaém. Ficou por dez anos assim e depois acabou sendo emancipado. Então, tá aí mais um grande personagem da história de Mongaguá. Na próxima quinta-feira, mais um trechinho sobre a história da nossa cidade. Tchau. 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 Tchau.